Olá pessoal, eu sou a Lendiane Mariani, sou responsável pela área de educação do CI Biogás e estou aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre o curso Fundamentos do Biogás, Produção e Uso Energético. Esse curso tem uma carga horária de 40 horas e vai durar cerca de 4 a 5 semanas e é composto por 3 aulas. No ambiente virtual vocês vão ter acesso a um conteúdo escrito, vídeos, materiais complementares e as atividades avaliativas. É bem importante que vocês leiam todo o conteúdo, vejam os vídeos, acessem materiais complementares antes de fazer as atividades avaliativas para que vocês tenham um melhor desempenho. Também é importante que vocês aproveitem a presença do doutor, ele é um especialista na nossa equipe do CI Biogás e vai estar disponível para tirar dúvidas, trocar conhecimento com vocês e até para apoiar na interação entre você e os outros colegas. Para os alunos que obterem um aproveitamento de mais 60% nas atividades avaliativas será disponibilizado um certificado para download no próprio ambiente virtual. Nós estruturamos esse curso com o objetivo de que você tenha uma noção sobre todo o setor de biogás, passando pelas tecnologias de produção, de biodigestão, até as tecnologias para uso energético, como energia elétrica, térmica e biometano. Você também vai poder ter uma noção sobre o setor de biogás, o potencial, o panorama e inclusive o cálculo de viabilidade econômica de projetos de biogás. Esse foi um pequeno resumo sobre o curso, eu espero que vocês aproveitem e tenham um ótimo curso.